Ué, o que que é isso, cara? É a Santa Braba, hein? Tá de brincadeira, irmão. A chance de eu fazer dois pontos agora é zero. Ih, agora resolveu tudo. Fazer dancinha aqui. Bola quadrada quicando na área pra vocês. Hoje aqui, olha que time especial. Vitor Canedo e Luiz Carlos Júnior. É um jogo difícil, hein? Eu andei estudando antes, eu vi a participação de Kleber Machado. Yaya Toure, começando não sei aonde, é enrolado, hein? Deixa eu lembrar aqui, foi um dos primeiros episódios, Luiz e Led, que a gente fez o perfil do Brasileirão. Um dos nossos primeiros episódios mesmo. Vá lá e assista, vai lá na barra de rolagem na nossa página e vai conferir, porque ficou sensacional. Led e Luiz ali brigando, não se entendendo com as regras, confusão danada, mas a gente gagareou muito, não vale a pena conferir aquele vídeo. A ideia final sempre é essa, né? Você perde com o estilo. Pra vocês que estão chegando aqui, esse é o jogo da trajetória, em que eu vou falar a carreira dos jogadores em questão. Vou falar clube por clube, que ele jogou profissionalmente, ou seja, ele tem que ter entrado em campo. Se a pessoa quer acertar, acertar no primeiro palpite, quem é o jogador, ganha dois pontos. Se acertar nos palpites subsequentes, ganha um ponto só. E você que está em casa, é só lembrar. GE.globo.bolaquadrada tem todos os nossos episódios lá, inclusive esse que o Canedo mencionou, que o Luiz Carlos Júnior participou lá no começo com o Lédio Carmona, o nosso perfil, que você fica ligado. E joga junto com a gente. Comenta também no canal do GE no YouTube o que você está achando desse jogo, e se você acertou antes ou depois deles aqui. Aí é que pega. Vamos pro jogo? Bora! Bora! Ô, Canedo, eu acho que é justo a gente deixar o Luiz começar. Como sempre. Então, pra começar valendo dois pontos, Luiz, quem foi o jogador que começou sua carreira no Marília? Eita! Pô de cara! Marília! O Canedo está te olhando com uma carinha de que ele sabe. Ele não faz a menor ideia. Ele pode estar em atividade ou já aposentado também? Todos esses estão em atividade. Todos. Menos mal. Eu ia mandar já um grafite pra fazer uma média pro nosso amigo. Grafite está em atividade. Vitor Bueno. Mas não é o Vitor Bueno. Dá uma clareada aí, por favor, vai. O jogador saiu do Marília e foi jogar no Inter Nacional. Ele não está no Inter agora, né? Então, eu já estou olhando pro elenco do Inter aqui, achando que não vou me dar bem. Mas não é. Inclusive. Eu vou chutar aqui alternativo, Leandro Damião. Não é o Leandro Damião. Agora, pra facilitar um pouco mais pro Luiz Carlos Júnior, eu acho que agora o horizonte se abre um pouco mais. Esse jogador saiu do Internacional e voltou pro Marília. Ué, o que que é isso, cara? Agora ficou mole. Sei lá quem jogou no Marília, irmão. É a Santa Braba, hein? Tem dica, não? Tem, ué. A dica é o próximo clube pra mim. Então vai pro próximo. Vai pro próximo. Vai lá. Não quer acertar ninguém? Não. Tem uma chance de acertar. Vai. Então vamos lá, Canedo. Saindo do Marília. Se você falar que ele voltou pro Inter, eu vou te matar. É. Ele saiu do Marília e foi jogar na Ponte Preta. Ponte Preta? Eu tenho um chute agora, hein? Opa! Olha aí, Luiz. Eu sei quem jogou na Ponte no Inter e não lembrava do Marília, mas eu acho que eu acertei agora, hein, Luiz? É o Guam Guerreiro. É isso. Exatamente. Ele passou pelo Inter sem sucesso, voltou pro Marília, foi pra Ponte, dá ponte pro Feminenses. É isso mesmo. Vem comigo. Vem comigo, jogador. Canta aí. Bom, o chute do Canedo foi Guam. E eu quero dizer então, Canedo, que você acertou porque foi o Guam Guerreiro, Guam Guerreiro. Ô, Luiz, você que é um Wikipedia, quase, nas transmissões, você sempre sabe que o time que tá o jogador foi revelado, você nunca falou na transmissão, Guam, revelado pelo Marília, não veio na sua cabeça? Deve ter falado em algum momento, sim, eu acho que sim, mas não me veio na cabeça. Mas saindo do Fluminense, o Guam foi pra Chape e hoje tá no CRD. 1x0 pro Canedo nessa primeira rodada. Vitor Canedo, valendo dois pontos pra você, esse nosso jogador em questão foi revelado pelo Cobreloa. Tá de brincadeira, irmão. Quem tem de chileno aí, famoso. Ô, Luiz, ele tá fazendo essa graça, ele tá com a carinha de que vai chutar e vai dar aquela... Na gaveta. Vai acertar. Na gaveta? Vai chutar e vai pra galera. Não pode chutar na gaveta, vai ter que ser um chute diferente. Não pode ser um Alex Sanches, sei lá. Vou chutar então um chileno que fez sucesso no Brasil. Não sei se ele jogou lá, mas pode ser o Valdívia? El Mago? Será que é ele? Não é o Valdívia Canedo. Mas eu chutei na gaveta ali na trave ou foi pra fora? Não, não interessa. Aí não é, não interessa. Vamos lá. Do Cobreloa vai pra onde? Eu tô animado nessa, hein? Do Cobreloa, Luiz. Ele foi pro Colo a Colo. Ah, meu Deus. Eduardo Vargas. Um bom chute, hein? Eduardo Vargas. Não é o Eduardo Vargas, Luiz. Canedo, esse jogador... Agora ajuda. Sai do Colo-Colo e vai pro River Plate. River Plate? Então eu acho que é o cara que eu citei ali na primeira. Não vou chutar esse cara porque é muito óbvio, mas tá batendo. Porque ele jogou no River, depois eu acho que ele foi lá pra Udinese. Alex Sanches, será? O cara sabe a carreira do Alex Sanches todo, Luiz. Como é que faz isso aí, hein? Não dá pra concorrer com ele, não dá. Vocês estão sendo cruéis comigo pela segunda vez. Mas é ou não é? Olha, Canedo. É o Alex Sanches. Ponto pra você. Porra! É o Sanches. O Sanches que realmente saiu pro River Plate. Eu entreguei pro Luiz, cara. Eu falei na minha primeira que não vou chutar o Alex Sanches, que é meio óbvio. Aí, pô, imagina se o Luiz chuta e ele acerta. Não, ele só não bota uma tremenda pressão que ele tá ganhando de 2 a 0, como agora eu tô me humilhando. É, ele esfrega na cara. Ele esfrega na cara ainda. Tem jogo, cara. Não zica, não. Não me zica, não, cara. Vamos com calma. O Alex Sanches, ele saiu da Udinese, foi pro Barcelona. Do Barcelona, ele foi pro Arsenal. Manchester United hoje tá na Inter de Milão. Tá na reserva do Lautaro e do Lukaku. Campeonato italiano no Sport TV, hein? Isso. É isso. Vamos seguir pro próximo jogador, então. Valendo 2 pontos, hein, Luiz? Pode empatar com o Canedo agora já. Começou no Racing, da Argentina. A chance de eu fazer 2 pontos agora é zero. Eu vou confessar um negócio. Eu estudo muito pros jogos, mas assim, meu HD já tá cheio. Então, passou, eu esqueço tudo. Tem que estar em atividade, né? Senão eu teria um bom chute aqui, mas o cara não tá mais jogando. Vai, chute, vai, vai. Passo, vai lá, Vitor. Chuta aí. Valendo 1 ponto. Não vai tentar de 2 pontos? Tem que empatar? Pô, mas não tem a melhor chance de acertar quem começou no Racing. Passo. Então, Luiz, tá tomando um chute. Foi pra você, Canedo, valendo 1 ponto agora. Foi pro Marília. Poderia ter ido. As polições mesmas, inclusive. Sai do Racing pro Marília. O jogador foi do Racing pro Porto. Porto? Gentino que jogou no Porto. Eu vou chutar um cara aqui que eu acho que não é também. Mas eu tenho que chutar. Vou chutar o Otamendi, zagueiro. É um chute diferente, Canedo. E é um chute errado. Faltava e ia acertar essa. Eu ia achar que era uma tremenda maravilha. Tá, é. Luiz, valendo 1 ponto de novo, o jogador em questão saiu do Porto e foi pro Lyon. Eu só lembro dos brasileiros do Lyon. Não é brasileiro? Cara, bateu um nome aqui, hein? Mas eu não sei se esse cara tem atividade. Vai que é tua, Vitor. Vamos lá, Canedo. Eu tenho um chute aqui, mas esse cara não tem atividade. Ele deve ter uns 40 anos já, vai. O jogador saiu do Lyon e foi pro Algaraba. Ih, agora resolveu todo. Pô, intimidade incrível. Cara, eu conheço um jogador que jogou no Porto e no Lyon. Vai. Argentino, eu acho. Cara, só que Algaraba aí não tem a menor ideia, né? Vou chutar aqui o Lisandro Lopes. Sem a menor convicção, mas é um cara que eu lembrei aqui. Lisandro Lopes, atacante, que deve ter já os seus 40 anos. Mas tá jogando ainda. Não pode ser. E é ponto pra Canedo, porque é o Algaraba. Ixi. Ixi. Cara, Canedo... Ah! Do Algaraba ele vai pro Inter e do Inter ele volta pro Racing, onde ele tá jogando, inclusive. Exatamente. Você ia matar aí, ô Luiz, no Inter? No Inter, sim. Acertei na hora certa, eu acho, hein? Terceiro ponto de Vitor Canedo. Match point agora, né? Puts! Vai me mandar um 6-0, vai ser isso? Fala Quadrada me traz mais lembranças. Pesadelo, sofrimento, humilhação. Vamos pro próximo jogador, então. Agora começando com você, né, Canedo? O jogador começou no Grêmio Barueri. Vou dar um chute aqui, ousadia e alegria, só pra divertir, porque eu não tenho a menor ideia de quem começou lá. Tem um cara que jogou lá que foi o Fernandinho, aquele atacante que... É? Era o que eu ia chutar, exatamente. Jogou no São Paulo, no... Grêmio, Flamengo. Flamengo. É, Flamengo. É o meu chute, ousadia, é o único cara que pra mim jogou lá, que eu lembro. Acertou. Olha, Canedo, não é o Fernandinho, você não faz os dois pontos e dá esperança pro Luiz. O jogador em questão, ele saiu do Grêmio Prudente e foi... Aliás, o Grêmio Barueri, na época, e foi pro São Paulo. Não ajuda muito. Podia ser o Fernandinho, né? O Fernandinho jogou no São Paulo também. Continuava valendo, né? Não sei, tá difícil. Eu fico com medo de chutar e passar mais vergonha ainda, entendeu? Eu sou um cara tímido. Vai lá, vai lá, Canedo, vai que é tua. Sai do São Paulo e vai para... Olha, saiu do São Paulo e foi pro Grêmio. É o Fernandinho. Se eu chutar o Fernandinho de novo, com convicção agora, será que eu acerto? Não, o Fernandinho passa pelo Flamengo antes do Grêmio. Tem a menor ideia quem eu chutar. Ah, a questão... O complicado do jogo é o seguinte. Sem imaginar. Vamos lá, colocar nos últimos 15 anos. Quem saiu do São Paulo e vai pro Grêmio. Rafael Toloi. Não tem a menor ideia. Não, Toloi Canedo. Vamos lá. Agora tá começando a melhorar pra mim. São Paulo, Grêmio... Do Grêmio, ele vai pro Santos. Sai do São Paulo, vai pro Grêmio. Do Grêmio, vai pro Santos. Ah, caramba. O Marinho não foi do São Paulo. Começou no Fluminense. Então, o Marinho tá eliminado. Tá afunilando isso aí, né? Não sei não. Vou chutar, não. Então, vamos passar pro Canedo. E aí, eu acho que agora o negócio vai dar uma clareada muito grande. Sai do Santos e vai pro Real Madrid. Que? Que isso, cara? O que supostamente facilitaria, continua sem facilitar. Caraca, travei. 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 Segue, segue. O Real Madrid foi para... Peraí. Peraí. Segura a onda aí. Não, não. Segue, segue. Você já perdeu o seu tempo. Me dá 10 segundos aqui que eu vou dar um chute. Já sei, já sei. William José. Olha aí. É o William José e é da Vitória. É o William José Canedo. É! Vamos! Tava chegando. Pô, a coisa linda, meu Deus! William José, que ele passa sem jogar nesses clubes todos, né? Ele vai pro Zaragoza. No Zaragoza ele vai com mais palmas. E hoje ele tá na Real Sociedad. Então, 4 a 0 pro Canedo. Só danço. Só danço aqui, vergonhosamente. Mas agora você tem chance ainda, Luiz, de diminuir. O jogador em questão vai do 2 pontos, Luiz. Fez o seu primeiro jogo profissional pelo Marítimo de Portugal. Ah, não. E você vê que já tem pegadinha, né? Ele já anuncia. Fez o seu primeiro jogo com o profissional. Deve ter feito 12. Ninguém vai lembrar. Bom, agora eu vou pra barbaridade. Coxinha. Olha aí. Mas não tá em atividade, tá? O Coxinha parou. Não é o Coxinha, Luiz. Segue. Saindo do Marítimo, ele foi pro Porto. Ah, nossa. Quem poderia esperar? Melhorou muito. Saindo do Marítimo, tradicional, ele vai pro Porto, pro Sport ou pro Benfica. Vai pro Porto. Cara, pior que pode ser brasileiro, sabia? Não tenho a menor ideia aqui. O Diego Costa, mas sei que ele não jogou no Porto. Mas tô chutando o Diego Costa. Mas não é o Diego Costa, Canedo, Luiz. Ele saiu do Porto e foi pro Real Madrid. Fábio Coentrão. Que é um chute bom. Mas não é o Fábio Coentrão. Canedo, pra você agora, o jogador saiu do Real Madrid e foi pro Besiktas, da Turquia. Quem será? Português do Besiktas. Eu lembro de um. Mas ele jogou no Barcelona e não no Real Madrid. E só pior é que ele sai dali porque é o Garafa, né? Então a gente vai continuar. Vou chutar o Quaresma, mas ele não jogou no Real Madrid. Mas tem que chutar. Quaresma. E não é ele, Canedo. Saiu do Besiktas, da Turquia, e foi pro Porto. Aí, voltou. Ih, já sei quem é. Que mole que eu dei, cara. Não acredito que eu fiz isso. Que mole absurdo que eu dei. Pepe. Doutor Luiz Carlos Júnior da Copa e já tirei a vela. Saiu do zero, fazer dancinha aqui. É isso. Cara, não acredito, cara. Tá 4x1 pro Canedo. E nós vamos pra última rodada, então. 1x4 é goleada, mas 2x4 não, né? Não. É, é. É isso aí. O nosso último jogador de hoje, o primeiro clube profissional dele foi o Benfica. Olha Portugal de novo aí. Pô, tu se amarra em Portugal aí, né, cara? Pô. Você não ia botar um jogador com dois clubes, né? Você não ia fazer isso com a gente. Senão ia chutar o João Félix. João Félix. Meu Deus do céu. Você nem quis chutar tanto jogador. Vou passar que não tenho a menor ideia. Luiz, o jogador saiu do Benfica e foi pro Belenenses. Pô, facilitou pra caramba, hein? Normalmente é Benfica pra cima, né? Não é Benfica pra baixo. Passa. Benfica, Belenenses. Passou também. Pô, tu complicou pra gente, hein, Roberto? O jogador saiu do Belenenses e foi pro Servete da Suíça. Tá de brincadeira, né, cara? Servete da Suíça. Tá de brincadeira, cara. Pô, cara, você sabe que você não sabe tudo do Suíçao 2020, pô? Eu vou passar em forma de protesto, tá? Passei também em forma de protesto. Vamos lá. Protesto, é. O jogador em questão, Luiz, saiu do Servete e foi pro Vasco. Que isso, cara? É o técnico do Vasco que tá valendo um técnico no jogo? Passo. Tá muito difícil ainda. É a rodada do Passo. Essa é a rodada do Passo. É. Calhado, o jogador em questão saiu do Vasco e foi pra Ponte Preta. Caraca. Caraca. Vai ter jogado Vasco e Ponte não deve ser português. Eu acho que é brasileiro que começou lá em Portugal. Deu o Passo. Passei. Vambora. Da Ponte ele foi pra onde? O jogador saiu da Ponte e voltou pro Vasco. Ah, que que é isso, cara? Vasco e Ponte teve o Felipe e Bastos, né? Mas aí ele não começou em Portugal. Não, começou no Botafogo. É. O Bastos começa no Botafogo. A família de Botafogo é essas. Passo. Olha, Caneta, do Vasco ele vai pro Grêmio. Em atividade? Pô, não dá pra ser garoto pra ter essa trajetória, né? Cara, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Não tá baixando aqui. Vamos passar de novo. Do Grêmio ele vai pro Alain dos Emirados Árabes. Ah, só de brincadeira, cara. Que jogador enigmático é esse aí, cara? O Alain. Não, a gente não bota aqui. Esse tá enrolado. Passo. Beleza. Vamos aí pro Caneta. Pra você. Outra chance. Ele sai do Alain e vai pro Banias dos Emirados Árabes. Não mudou. Não mudou nada. Nada na minha vida. Não adiantou nada. Bruno Cesar não é que ele jogou o Corinthians, Santo André... Palmeiras. Não tem ninguém pra chutar. Eu vou passar de novo no freestyle pro Luiz. Luiz só tem chance de passar 4x2, hein? Porque ele sai do Banias e vai pro Corinthians. Caramba! Vasco, Ponte, Vasco, Grêmio, vai pro mundo árabe, roda lá, volta pro Corinthians. Tá em atividade? Passo. Vamos lá, Caneta. Do Corinthians... Questão de honra pra gente adivinhar. Ele sai do Corinthians e vai pro esporte. Ah, que que é isso, cara? Meu Deus do céu. Carreira interminável desse cidadão, hein? Não é o André Balada, porque o André Balada jogou no Santos. Pois é, eu pensei no André. Grêmio, Vasco, mas o André não jogou na Ponte. Tá difícil isso, hein? Vou chutar o Patrick, lateral do esporte. Não é ele que jogou no Galo, mas vai lá. Não é o Patrick Canedo, do esporte. Ele atualmente está no Vasco. 70 passagens pelo Vasco. Pera aí, Felipe Vascos. Pô, o Felipe Vascos começou no Benfica? Que história é essa? Ponto pro Luiz Carlos Júnior é o Felipe Vascos. Vocês falaram tanto do Felipe Vascos aí. Cara, a gente tem que pensar no Botafogo. Por que que o Felipe Vascos começa no Benfica? Ele é base do Botafogo. Na base do Botafogo, ele vai pra base do PSV. E aí sim, ele vai estrear profissionalmente pelo Benfica. Ele não fez jogos profissionais pelo Botafogo nem pelo PSV. 4x2 pra Vitor Canedo, ele leva o programa, mas não deu goleada. Basta tirar o Lébio da história ou dá uma melhoradinha. Foi bom, hein, Luiz? Volte sempre. Gente, brigadão. Até o maior prazer. Foi isso, gente. Obrigado, Luiz. Obrigado, Canedo. Tamo junto sempre. E você que tá acompanhando a gente também, ge.globo.bolaquadrada. Você acompanha todos os nossos episódios do Bola Quadrada no nosso site do GE e também no canal do GE no YouTube. Você vai lá, comenta, deixa seu comentário. Diz se vocês acertaram o Felipe Vascos antes ou depois. Depois não dá, né? Depois não dá, é possível. Manda aquele salve aí pra gente que a gente se amarra, gente. Deixa o like aí e se inscreve no canal do GE. Tamo junto, gente. Valeu!